Murilo, o que é Pantanal? Pois é. O que é o seu personagem? O que é... Será quem tá atrás de você? A minha sogra. Tu dá um dedo na sogra. Minha sogra vem me assistir. Você dá um beijo, né, Leandro Angelino? A sogra, quando ela vem ver a gente... Inclusive, o Tenório deve ter duas sogras na novela, né, Dona Angelina? Fica à vontade, Dona. Fica à vontade. Não, ele é um personagem. Não, a senhora quer conversar comigo. A sogra... A minha sogra, se deixar falar, ela vai assumir o palco aqui. Mas ela, de olho, duas sogras é o que? É, porque o Tenório tem duas famílias. Duas famílias. Outro dia eu fui pegar um lanche ali embaixo e a menina falou assim, você sabe que o meu marido tinha duas famílias também? Como se fosse eu que tivesse. A gente não pode nem sair mais do estúdio, tá perigosíssimo. A gente fez um compilado de... A gente fez um compilado do Murilo e do Tenório, interpretando o Tenório, essa novela que o Brasil para pra assistir depois do Nacional, é uma maravilha de direção, de texto, de interpretação. É um presente pra história da teledramaturgia, esse remake 30 anos depois. Dá uma olhada a Murilo Benício, interpretando o Tenório, no Pantanal. Sabe que às vezes eu me pergunto se você é burra assim mesmo, ou só se faz? Vai me deitar. Eu boto a camisola? Tá de pito aceso, né? Se você me querer... Tá bom. Mas antes vai se lavar. Sua mãe sempre dependeu de minha vida inteira, sempre foi minha sombra. Ela foi sua companheira. Pra todo mundo igual. Zulei, mãe de seus filhos, fora do casamento. Minha filha não fala assim, casamento é uma besteira, o que importa é quem a gente traz dentro do coração. Eu não vou nunca mais lhe servir nessa vida. Liga o meu gerente como marido. Ou você vai cobrar da outra. Meu Deus, eu tô fazendo tudo o que você quer, mas eu botei uma empregada aqui pra aliviar o serviço de revista. Eu tô estradando, feito uma princesa, não tem nem mais a te chamar de bruaca. Mas chama! Chama, chama, chama de bruaca! A gente vai jogar uma vida fora por causa disso? Que vida que você tá falando, hein? Liguei pra um amigo meu, né? Da Receita, Aldo Escalão. Ele me falou que uns hackers tão... invadindo o CPF pra fazer uma remutretagem, aí o senhor caiu no bolo. Meu Deus, eu tô no máximo de cuidado com os meus dados do tempo. Como é que acontece um negócio desse? Ah, mas isso aqui, minha filha, isso aqui é Brasil, né? Ok. O que eu tenho que fazer agora? Pode deixar que eu cuide de tudo. Aqui, eu acho que... tem o suficiente pra você tocar o barco enquanto a gente não resolve essa situação. O cenário de onde saiu todo esse dinheiro, meu Deus. Ué, minha filha, num país sem vergonha como esse, um homem tem que estar preparado pra tudo. Aplausos. Aplausos. Obrigado. Todo o elenco agradece, tá uma delícia fazer essa novela. E quando o elenco, todo mundo... Sabe a coxia? Quando falam, né? Que a coxia é boa. Então, todo mundo se diverte. Isabel, tem que mandar beijo pra Isabel, né? Mandou pra Marcelo. Tem que mandar pra Isabel que... Aconteceu uma coisa muito mágica, né? A gente descobriu uma grande atriz que tava privada no teatro da gente, da grande massa, e agora ela teve essa oportunidade. Já é o terceiro papel que ela faz na televisão. Mas é muito bonito a gente se deparar com uma grande atriz, assim, de repente, que já tem um caminho e a gente ainda não conhece. Aí já é raro. E com as ações desse calibre, eu acho que você tem uma... Você faz tão bem os seus personagens. Você é um ator tão intenso. A cada novela, e no caso do Tenório, eu acho que é uma coisa bem impressionante e positiva como você... Como o tempo mudou a leitura desse personagem. Porque se você pegar 30 anos atrás, quando Pantanal foi a primeira vez na TV Manchete, o que chamava a atenção do antagonista que era o Tenório era a grilagem de terra, era o roubo de gado do lado, era o quanto ele era desonesto. E eu acho que dessa vez, o que incomoda de vez, o que nos gera uma... uma certa revolta... É o homem, né? É o comportamento machista, é o comportamento... É o desrespeito à mulher. E eu acho que isso mostra uma certa evolução da sociedade também, né? É. Que mudou o incômodo. A gente está mudando. Essa semana, inclusive, você pega, sei lá, executivos de altíssima patente, perdendo seus empregos por assediarem mulheres e você vê todo mundo se mobilizando. Então, eu acho que tem um... Esse seu papel, por mais que seja o mal da novela, cumpre um papel social muito importante, Funilo. Hoje, é... Eu penso assim, eles ainda existem. Então, é muito importante a gente falar sobre eles. Não é? Eles estão aí. Eles votam. Então, é muito importante a gente estar falando sobre eles. E é muito importante a gente se olhar no espelho e se qualquer um se reconhecer como um tenório, é muito importante que repense muita coisa. Porque a gente veio de uma... Uma educação machista, né? Agora, cabe a gente, né? Se despir. Se reeducar. Se reeducar. Se reeducar. E colocar esse questionamento num programa que é culturalmente, né? É, é. Falando grande, importante pra gente. São as nossas novelas. É. Então, eu acho que abre espaço pras pessoas se identificarem e fugirem disso e pra colocarem na balança o que isso quer dizer. Quem é o tenório? É. A gente agradece o seu talento pra dar vida a um personagem tão repugnante, mas que traz pro debate uma coisa tão importante. É importante, né? Mas é verdade, né? É, é. Você sabe que a gente tá falando aqui... A Isabel me ajudou muito, porque tinham falas que eu tinha muita dificuldade de dizer. Mesmo sabendo que eu tava interpretando um personagem. Era difícil pra mim. Quando eu comecei a falar Bruaca, era uma coisa que me fazia mal. Aí, uma vez, ela sentou e falou assim... Bruaca pode ter sido um apelido carinhoso até desse homem estúpido, mas num lugar de brincadeira do casal, né? De um xingou o outro, sei lá, uma brincadeira. Ela trouxe uma possibilidade de um histórico, há muitos anos atrás, de ter sido engraçado, pelo menos. E ele foi se transformando e virou uma outra coisa. Que também é bom, né? Pras pessoas... E de onde vem a voz dele? Como é que você moviu a voz dele? Rapaz... Vai, vai, uma vez só, vai. Oh, Luciano.